Galera, você sabe que curiosidade mata, né? Então, para não matar, eu hoje vou entrar naqueles carros sem motorista para experimentar, curtir, entender e contar tudo para vocês. Aí vem ele, aí vem ele, ó. Está aqui a fera, está aqui a fera, paradinho. Opa, abriu o porta-mala, bota aí a bolsa, está pedindo, tapou a bolsa, olha. Viu que a gente estava com bolsa? A Príncia e o Maria vão aqui atrás, certo? Fechando a porta e agora eu, eu vou aqui na frente com o... Boa tarde, tudo bem? Como é que está? Ó, lugar mais limpo do mundo, sem ninguém. Começar a viagem, hein? Ok. Oi. Oi. Sabia Maria, devagar, macho. Devagar, macho. Pelo amor de Deus. Hum? Ah, o cinto, está pedindo para eu pôr o cinto, ó. A nossa amiga. Rapaz, já vou pôr, já pôr. Desculpa, eu fiquei tão impressionado que não tinha ninguém do meu lado. Ô, fuleirá, viu? Eu vou falar aqui em inglês, ou é espanhol que ele fala? Ou é se ares? Ei, macho. Can I talk to me? Did you hear me? Não. Nada. Estou aqui na frente, empolgado com essa tecnologia toda. Não ter motorista e andar nessa velocidade que ele está andando é impressionante. Parou direitinho aqui, que a criança ia passando. Queria saber também quem é que está do outro lado, monitorando. Eu estou escolhendo a música. Ah, escolhe aí, Maria. Estamos seguindo viagem, tranquilo. Motorista dirige muito bem. Que carro é esse? É um... Jaguar. Um Jaguar. Qual é o aplicativo? O Waymo. O Waymo. Eu vou pegar na direção, peraí, que eu vou pegar na direção para... Não pode não, para atrapalhar ele um pouquinho só. Não pode não. Mara, rapaz. A coisa mais linda, mais cheia de graça É esse carrinho que vem, que passa Sem o motorista Pra dirigir A rocha! Eu acredito que A gente realmente, em breve, esteja visitando Visitando os condomínios em Marte. Tem pedão, não tem nada? Deixa eu ver, mexe alguma coisa ali embaixo. Peraí. Ninguém aperta nada. Vou dar um grito aqui. Já estou com medo. Eu sou um frio! João Gilberto Olha, vai cortar aqui, vai cortar por aqui, ó Opa, vai bater, vai bater, vai bater Vai bater, vai lá, meu Deus Vixe, mano Rapaz, cheirou um fim agora Aqui o trânsito é mais intenso Ali vai passando o pedestre, ó Ele já parou aqui no meio Ó, pra deixar o pessoal passar Rapaz, não tem perigo de atropelar ninguém Eu vou baixar, tá sol aí Eu vou baixar pra ele aqui um pouquinho Não pode? Pode Só pra não pegar sol nos olhos dele Que eu tô vendo ele aqui Ele é como se fosse uma alma Eu não sei pra que é airbag, ó Minha preocupação é quando criaram os teatros Sem comediantes também Eu fico preocupado, viu A pessoa vai pro show Não vai ter mais artista, não Ele buzinou pra mulher, ó Porque tava no meio A mulher olhou, não viu ninguém Regalou os olhos, cara Vala, Maria Maria aqui atrás, ó O povo olhando tudo Rapaz Que invenção maravilhosa essa, viu E aí, Maria Como é que tá aí atrás? Eu tô amando A melhor coisa do mundo, né Porque primeiro que ele não fuma Olha a curva, ele fazendo a curva aqui, ó Vixe Ó, agora vem um de lá Opa Devagar Devagar Tirou O motorista invocado, viu Na frente tem como você ver os carros que estão passando Tô vendo, tô vendo aqui o painel dele Chegar em um minuto Chegar em um minuto, ó Dobrou aqui Olha, ó Viu um carro aqui, segurou a onda Vai embora Duas vezes você pega na maneta pra lá salir Sim, e lá atrás, senhora A sacola da gente Como é que faz? Chegamos aqui, ó Pronto Aqui tá ótimo Muito obrigado Viu? Agora vamos descer Foi um prazer Já abriu o porta-mala, já E aqui é a barça, senhora Já abriu o porta-mala Rapaz, que carro invocado, ó Deixa eu fechar a porta Desce, Patrício Então vai ficar aí Ó Rapaz, é um trambolho danado Isso é um robô Isso é um robô Se eu ficar na frente dele Será que ele me atropela, hein? Ó Vai embora Pode olhar, olha Muito louco Tchau Saí da frente Saí da frente pra você ir TC, ó Tom Cavalcante Patrício TCP Se manda Tá aí o aplicativo, galera Quem quiser via Los Angeles Tá aí o Ei, mo Vai embora Valeu Parou Seguiu em frente Parou